Música Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Recife, Pernambuco, o encontro da presidenta Dilma Rousseff com produtores nordestinos de cana. O evento acontece na Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco, no bairro da Imbiribeira. Vamos acompanhar. Vou cumprimentar o Pedro Eugênio, que está aqui representando a bancada federal, e dizer da minha satisfação de mais uma vez estar aqui com todos vocês. A presidente Dilma, e nós devemos agradecê-la, não só por esta subvenção que hoje se anuncia e para a qual editou uma medida provisória, mas agradecer sobretudo pelo que ao longo dos anos a Vossa Excelência tem feito pelos plantadores de cana individuais de todo o Nordeste. Essa subvenção que é a diferença entre o custo da produção e o valor de mercado é fundamental. No Nordeste, antes da seca, ela aumentou a produtividade e esse já é o quarto ano em que a senhora faz questão de, de uma forma ou de outra, mandar essa subvenção. Só em Alagoas, presidente, para que a senhora tenha uma ideia, são 7.600 plantadores individuais de cana. A maioria deles, 87%, moem até mil toneladas de cana e não fosse essa subvenção, eles teriam muita dificuldade para sobreviver na sua atividade e para, como consequência, alimentar a sua própria família. Eu quero aproveitar a oportunidade e dizer também que é importante agradecer a presidente Dilma pela subvenção econômica que ela dá no litro do etanol, também publicado nessa medida provisória de hoje, de 0,20 reais por litro de etanol, sem levar em consideração o PIS e o COFINS, tirando o PIS e o COFINS, significa mais de 22, 23 centavos por litro de álcool. Também isso é muito importante para que a indústria sucro-alcooleira do Nordeste venha também a sobreviver. A presidente, como todos sabem, editou recentemente um pacote de estímulos à indústria sucro-alcooleira, do etanol especificamente, com incentivos à comercialização, ao financiamento e à produção. Eu tive a oportunidade de dizer para a presidente que o Nordeste vivia um período de entre-safra, de redução da safra e da produção em função da seca que nos atingiu, e era muito importante, importantíssimo, que a presidente voltasse o seu olhar para a indústria do Nordeste e pudesse, da mesma forma que atendeu a indústria do Centro-Oeste e do Sudeste, atender também a indústria nordestina. E, por isso, presidente, mais uma vez nós queremos lhe agradecer. Lá no Senado Federal, como presidente do Senado agora, antes como líder da bancada do PMDB, eu sempre tive muita satisfação, muito orgulho de ter me colocado estrategicamente na sustentação do governo e na sustentação do desenvolvimento do Brasil. O Nordeste é muito importante... O Nordeste é muito importante, não haverá solução para o nosso país que não contemple o Nordeste e, mais uma vez, V. Exª dá uma demonstração inequívoca dos seus compromissos que deram verdadeiramente continuidade aos compromissos que o presidente Lula assumiu também nos seus dois governos com a região. Muito obrigado a todos e um prazer muito grande estar aqui com vocês. Senhoras e senhores, ouviremos agora as palavras do governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Presidenta Dilma, seja muito bem-vinda. Quero cumprimentá-la em seu nome, cumprimentar a todos, toda a sua comitiva, Renata, presidente do Senado, senador Renan Calheiros, nossas boas-vindas a Pernambuco. Quero cumprimentar também os senadores pernambucanos, Humberto Costa e Armando Monteiro, ao ministro Fernando Bezerra Coelho, ao ministro Aldo Rebello, ao ministro Edson Lobão, à ministra Helena Chagas, ao prefeito Geraldo Júlio, aos deputados federais, em nome do deputado Pedro Eugênio, Alexandre Andrade Lima e Gerson, em nome dele, a todos os fornecedores de cana de Pernambuco, de Alagoas, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, aqui presente, da Bahia, a todos que nos visitam, uma alegria tê-los aqui, ao secretário de Agricultura e Reforma Agrária, Aldo Santos, ao secretário Aluísio Lessa, de Articulação Social, que copiu guerra, presidente da Federação da Agricultura, aos senhores deputados João Fernando Coutinho, Henrique Herói, José Humberto, que formam a comissão da Assembleia Legislativa, que veio discutindo essa questão já há algum tempo, nos cumprimentos da Assembleia de Pernambuco. Amigos e amigas, presidenta, vou ser breve, mas me permita fazer um relato em que deixa muito claro a expressão da atividade sul-calcoleira para o nosso Estado. Nós temos mais de 50 municípios da Zona da Mata que têm, nesta atividade, a principal atividade. Nós começamos essa atividade, tão logo se ocupou o território brasileiro. Toda a história nossa se confunde, em grande parte, até o século XX, com a história da exploração do açúcar na nossa terra. Foi dessa atividade que surgiu o polo metal mecânico, em seguida, com as indústrias têxteis, essa expressão da indústria do açúcar e do álcool. Na construção, ao longo desses anos, nós sentimos, efetivamente, o encravar dessa atividade no cotidiano de toda a Zona da Mata. Temos muitas contradições acumuladas ao longo desses séculos de história, contradições que nos colocaram, em muitos momentos, em campos políticos distintos. Olhando essa atividade, alguns abraçavam os fornecedores e trabalhadores, outros abraçavam mais os industriais. E a crise foi se aprofundando e todos chegaram a uma só e única conclusão de que o problema era de todos e que era preciso unir uma visão que pudesse efetivamente recolocar, inclusive na pauta nacional, um debate sobre um arranjo produtivo que gera centenas e centenas, milhares de empregos e mais de uma centena de milhar de empregos em toda a região. Mais de uma centena de milhar. Ao longo desse processo, houve problemas, houve problemas na forma de produzir, na forma da relação do capital e do trabalho, na relação com a natureza, mas nós não pudemos tributar a essa geração de homens de classe média, média, que hoje empregam, que hoje sobrevivem com um grande esforço. Um grande esforço. Um enorme esforço. E muitas vezes, quando se coloca a questão do setor sul-calculeiro em Brasília ou no centro-sul, se imagina que estamos tratando de apaniguados, de pessoas que são privilegiadas, de meia dúzia que tiveram, em outros tempos do Brasil, acesso ao crédito e não usaram esse acesso ao crédito de maneira responsável. Outros que tiveram oportunidade de ter incentivos e não usaram esse incentivo de maneira responsável. E essa não é a realidade dessa gente que está aqui, Presidenta, que a senhora teve a oportunidade de conhecer mais de perto e me permita aqui confidenciar na frente. A senhora confessou em 2009 a mim e ao presidente Lula, quando chegava do encontro aqui, nesse lugar, acompanhada de Fernando e Zé Múcio, que estava surpresa com o que encontrou aqui. Com as pessoas marcadas pela dificuldade, pela luta, pela sobrevivência de um setor que não pode ser visto com preconceito. Aliás, preconceito é um negócio que a gente tem cada vez mais combater sobre qualquer tipo de preconceito. A gente precisa combater e nós precisamos combater um certo preconceito que há com atividade sul-calcooleira no Nordeste brasileiro. Nós não queremos aqui, de forma nenhuma, pedir para nenhum irresponsável, para ninguém que deixou de cumprir os seus compromissos, para quem danificou a natureza. Não queremos para isso. Nem para meia dúzia daqueles que vivem bem, independente de seca ou de produção. Nós estamos falando aqui para muitos que se confundem com um trabalhador, qualquer trabalhador do Centro-Oeste, do Paraná, do Rio Grande do Sul, qualquer criador do interior de Minas Gerais, de uma realidade que a senhora conhece muito bem. Nós estamos falando de milhares e milhares de pais de família. Eu digo isso, Presidenta, porque a senhora sabe que a história do meu avô nesse Estado se formou em grande medida quando ele enfrentou os industriais levando os direitos trabalhistas que o Getúlio Vargas levou para a cidade, ele levou para o campo e quando ele se somou à luta pela reforma agrária, que era um bicho papão de se falar. E eu vi o meu avô se tornar um grande amigo do Gesso Carneleão, que naquele tempo não tinha compreensão, falo lá em 62, e não podia imaginar que ia se tornar um grande amigo do Dr. Arraes, convergindo na luta dos trabalhadores, dos fornecedores e dos empresários para que pudéssemos ter uma nova etapa, uma nova visão, onde é fundamental que o Estado brasileiro tem uma porta, o governo do Estado, os governos dos Estados e o governo federal até hoje não tem uma porta para esse setor bater, porque nenhuma porta a não ser a porta da própria presidenta, porque não tem, não é na agricultura, não é na agricultura familiar, não é só no Ministério da Minas e Energia, não é só na fazenda, é em tanto canto e ao mesmo tempo se um canto falhar o outro não serve, diz mantela, diz mancha o que o outro fez, essa que é a questão. Então hoje nós temos questões de previdência, questões de débito bancário, de inadimplência tributária, de uma série de questões que nós precisamos resolver de uma vez por todas para tirar os esqueletos e esqueletos que foram desmontados, e a senhora desmontou muitos quanto ministra e continua a fazê-lo como presidenta, e aí eu apareço com mais um, a gente precisa, o governo federal e os governos estaduais, ter um olhar sistêmico, o que é que nós podemos fazer mesmo nesse nosso tempo para deixar com que o setor floresça de novo num outro momento, em outras bases, olhando para a energia, presidenta. Esses homens aqui, o que eles fazem mesmo é produzir energia, a senhora conhece a energia, eles fazem e podem fazer é o programa do álcool com empregabilidade, com geração de emprego e fazer também a cogeração de energia que se hoje é um desperdício, a gente queima cavão, a gente queima óleo dízio, que vem de quilômetros, às vezes vem de fora, e a gente tem que aprender a usar a cogeração e também a preocupação que a pouca senhora me falava da integração da produção desse volumoso com a retomada da pecuária e da caprina, o vindo cultura, no semiárido, no agreste, no sertão, depois, depois de tudo que aconteceu, passa também por esses que estão aqui, ou seja, nós, chegou a hora de a gente fazer deste limão uma limonada, dessa ameaça uma oportunidade. Eu acho que um passo muito importante foi simbolicamente a sua vinda aqui, sua vinda aqui com a bancada que lhe apoia no Congresso Nacional, com os seus ministros, repetindo um gesto que a senhora fez em 2009 para poder prestar este passo, animados que nós estamos, que podemos dar outros passos mais consistentes até, mais estruturadores até, que possam levar para as cidades, Presidenta, que esses companheiros e companheiras que estão aqui representam mais paz, mais esperança e mais felicidade. Eu já vi cidades com usinas funcionando e sem usina funcionar. Eu sei a diferença do que é uma coisa e do que é outra. Eu sei, Presidenta, porque hoje o governo de Pernambuco mantém um programa que é o chapéu de palha para 60 mil trabalhadores da palha da cana em todas as entre safras, seis anos ininterruptos com alfabetização, com qualificação profissional. Muitos das mulheres e homens que a senhora viu lá no estaleiro hoje já trabalharam em algum tempo também na atividade da cana e saíram por esse programa que leva uma renda complementar no período da entre safra. Estamos fazendo agora um programa que é o Terra Pronta, levando para os pequenos parceleiros a aração de terra, o corretivo, o adubo e o corretivo para poder fazer o plantio. Mas, tudo isso, se somarmos os esforços com esse gesto que a senhora tem hoje, reafirma hoje, da subvenção para a cana em complemento para o álcool combustível, é muito importante, eu devo agradecê-lo aqui, agradecer a nossa bancada na Assembleia, no Congresso Nacional, aos senadores, ao senador Renan Calheiros, a todos que fizeram esse debate de maneira extremamente elevada com a sua equipe, mas certo de que vamos ter oportunidade de discutir esse que é o maior arranjo produtivo do Nordeste e que precisa, a senhora, só para completar aqui, houve tempo que esse setor era tão forte, presidente, que na luta pela construção da Sudene, os que estavam ao lado do Celso Furtado, movimento social e todo, disseram, vamos tirar a Sudene da zona da mata, senão os usineiros tomam a conta dela, da Sudene, ou seja, houve uma exclusão da Sudene do território e dessa atividade e nós tínhamos o IAA, o IAA foi extinto, faltou a política, fica aqui, fica com lá e a gente precisa, na verdade, voltar a ter um espaço em que a gente dialogue, organize as ideias, marque os encontros e eu acho que a senhora tem, com certeza, toda a capacidade de fazer isso pelos gestos concretos que o seu governo traz no dia de hoje. Obrigado, boa sorte a todos, bom retorno aos que nos visitam. senhoras e senhoras e senhores, com a palavra neste momento a presidenta da República, Dilma Rousseff. eu queria cumprimentar os produtores de cana que estão nessa sala e os produtores de cana que estão na sala ao lado. queria cumprimentar o Alexandre Andrade Lima, diretor-presidente da União Nordestina dos produtores de cana e por intermédio dele eu saúdo mais uma vez a todos vocês aqui presentes. cumprimentar o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, a nossa primeira-dama, Renata Campos, o senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, que nos acompanha nesse dia de hoje. queria cumprimentar os ministros de Estado que me acompanham, Fernando Bezerra, da Integração Nacional, Aldo Rebelo, do Esporte, Edson Lobão, de Minas e Energia, Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social. cumprimentar os senhores senadores Humberto Costa e Armando Monteiro Neto. cumprimentar o deputado federal Pedro Eugênio. cumprimentar o senhor prefeito Geraldo Júlio. cumprimentar o senhor Aldo Santos, secretário estadual de Agricultura. cumprimentar os jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. eu tenho mais uma vez muita honra de estar sendo recebida pelos senhores aqui. eu acredito que essa ação do governo federal que hoje nós estamos aqui celebrando, ela é fruto, primeiro, da, eu gostaria de fazer esse reconhecimento, da disposição dos senhores, do processo de reivindicação dos senhores e, portanto, se deve aos senhores. Em segundo lugar, eu queria reconhecer a importância na interlocução do governo dos parlamentares, dos parlamentares do Senado Federal na pessoa do senador Renan Calheiros e da Câmara Federal na pessoa do Pedro Eugênio. Esse foi um processo também que articulou o governo federal, Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, assim como o governo do Estado de Pernambuco. Eu gostaria de dizer para os senhores que o governo federal tem perfeita consciência de que existe um diferencial por várias questões, algumas delas climáticas, outra em relação ao relevo do solo, enfim, há vários fatores que diferenciam a produção de cana do Nordeste, do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, aliás, mais do Sudeste e Centro-Oeste. E esse fato é que tem sido a base para que nós, sistematicamente, tenhamos reconhecido a necessidade de uma subvenção econômica. Primeiro, por essa diferença. Segundo, pela importância econômica que os senhores representam nessa região. um governo não pode ficar insensível à força econômica em termos de repercussão social. O que eu chamo de força econômica que repercute socialmente? O fato de termos aqui, aqui em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Alagoas, nós termos produtores, produtores de cano e também, alguns deles, produtores também de etanol, que têm tido alguns problemas relativos à sua competitividade no mercado nacional. Qualquer país do mundo tem de ter consideração pelas diferenciações locacionais. e certamente os países do mundo têm essa consideração pelos seus produtores, até porque eles geram riquezas, eles produzem de uma forma a garantir a sustentação econômica daquela região. Então, vocês podem ter certeza que o governo vem sistematicamente estabelecendo essa subvenção. nesse processo pelo qual nós estamos passando, agrega-se ao fato, a esse fato, o problema de que a região viveu um forte momento de dificuldades com a seca. Daí por que nós, inclusive, vetamos a primeira proposta de R$ 10,00, porque o pessoal achava que tinha de haver uma discussão mais aprofundada para dar um diferencial considerado efeito seca. Isso foi da parte, fez parte da discussão tanto com o senador Renan quanto com o Pedro Eugênio. Esse foi o processo. Eu considero que é muito importante no Brasil que nós tenhamos políticas estruturantes. Isso vale para vocês também. Eu não quero aqui adiantar se vocês vão fazer cogeração ou se vocês vão fazer outra forma de produção, até porque a cogeração, mesmo nas áreas mais competitivas, não tem sido extremamente competitiva no que se refere às outras fontes de energia. Então, é importante que nós tenhamos aqui um processo de discussão que leve em conta várias questões que podem assegurar uma renda estável aqui na região. não só a questão de parte ser transformada em etanol e misturado com a gasolina, mas eu acho também que nós temos de ter uma política para a região do Nordeste, seja o semiárido, o agreste ou até aqui a zona da mata e outros estados também. Uma política de formação de volumoso, porque há que perceber que a inserção dos senhores é uma inserção local estratégica. É muito mais correto nós comprarmos dos senhores do que trazermos milho lá da Argentina ou do Uruguai. nós iremos nessa, nesse plano safra, tanto da agricultura familiar, tanto com o plano safra da agricultura comercial que nós pretendemos lançar dia 4 de junho, nós pretendemos ter uma política que contemple como garantiremos aqui nesta região que a seca não seja uma ameaça produtiva. A seca progressivamente será, a gente conviverá com ela através de todas as obras estruturantes que nós fazemos para a segurança hídrica. Aqui, por exemplo, o governador está fazendo uma série de adutoras, de barragens, enfim, está construindo obras que têm um efeito estruturante na questão do convívio com a seca no que se refere à segurança hídrica. A chegada também, essa tão ansiada chegada das águas do São Francisco através de toda a construção da interligação de bacias. Enfim, uma série de obras que nós estamos fazendo em todos os estados. Lá em Alagoas, por exemplo, canal do Sertão alagoano, enfim, em outros estados, em cada um deles, nós temos tido obras para a segurança hídrica, mas nós precisamos de ter ações para a segurança produtiva. Uma delas, necessariamente, é integrar a produção aqui, integrar essa produção, garantir um processo de compra, construir mecanismos de seguro e mecanismos de subsídio que permitam esse suporte à agricultura do Nordeste. Não só será mais efetivo, como seguramente será melhor para todos nós, para o governo federal, para o governo dos estados, para os senhores produtores, para todos nós. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, eu estive aqui. E quando eu estive aqui, eu fiquei muito comovida pela descrição que, naquele momento, os senhores fizeram da situação econômica que os senhores viviam e enfrentavam. E, sobretudo, porque eu olhei para os senhores e o que eu vi? Eu vi um conjunto de pessoas batalhadoras, empreendedoras, lutadoras que tratavam que estavam brigando pela felicidade da sua família, dos seus, da sua região, enfim. Eu não vi um grupo de pessoas que viviam sem trabalhar e que estavam esperando simplesmente a situação evoluir conforme o clima ou o tempo. Pelo contrário. E isso me comoveu bastante. Explica-se também por conta do que eu conheci aqui e que o que eu conheço e eu vou levar essa, eu sempre leio o que vocês escrevem, eu o fato de que quando o ministro da Fazenda veio com a proposta, a proposta que foi elaborada em conjunto com o Senado e a Câmara, prontamente eu concordei porque eu considero que nós temos de ter aqui uma política que eu chamo de estruturante, aquela política permanente com a qual os senhores ao invés de ficar sobressaltados pelos percalços ou sobressaltados diante do clima ou sobressaltados diante das flutuações do mercado de cana internacional, nacional e do mercado de etanol, os senhores possam trabalhar com mais tranquilidade. Sempre que for possível pode ter certeza que o governo federal será parceiro dos senhores, será parceiro em todas as áreas e sem sombra de dúvida é importante que vocês tenham uma interlocução com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Agricultura e quando for o caso da Previdência com o Ministério da Previdência. Nós também lá na presidência estaremos sempre abertos para esse diálogo, seja com as lideranças dos senhores, aqui nós temos líderes inequívocos, como também os representantes, o que eu considero muito importante. E, finalmente, eu queria dizer uma coisa, eu teria de voltar para Brasília hoje. Aí me disseram, não, mas nós temos de ir a essa reunião porque é uma reunião muito importante. Eu falei, mas não é do ponto de vista do que já foi concedido. O que já foi concedido, concedido está. O que eu vim hoje dizer para vocês é que não se trata de agradecimento porque vocês não precisam de agradecer algo que é necessariamente, é quase assim, indubitavelmente, algo que uma presidenta sensível tinha de fazer por um segmento desse país. Mas, eu queria falar, dar esse recado. Eu acredito que é muito importante que a gente olhe novas formas de inserção dos senhores, tanto na questão energética, mas também como fornecedores aqui, porque nós vamos precisar de fazer silagem e armazenagem. Sem silagem e armazenagem, nós não conseguiremos conviver com a seca no que se refere à segurança produtiva. E aí, eu acho que os senhores terão um papel importante. É muito mais fácil fazer isso com produção local do que importando os senhores vão conviver comigo do Uruguai e da Argentina. Muito obrigada. Você acompanhou ao vivo de Recife, Pernambuco, o encontro da presidenta Dilma Rousseff com produtores nordestinos de cana. O evento foi realizado na Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco. Durante o encontro com os produtores em Recife, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância de reconhecer o papel dos produtores e considerar as diferenças de cada região. Um governo não pode ficar insensível à força econômica em termos de repercussão social. O que eu chamo de força econômica que repercute socialmente? O fato de termos aqui, aqui em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Alagoas, nós termos produtores, produtores de cano e também, alguns deles, produtores também de etanol, que têm tido alguns problemas relativos à sua competitividade no mercado nacional. nacional. Qualquer país do mundo tem de ter consideração pelas diferenciações locacionais. E, certamente, os países do mundo têm essa consideração pelos seus produtores, até porque eles geram riquezas, eles produzem de uma forma a garantir a sustentação econômica daquela região. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR a TV do Governo Federal. Música 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 Música